Fala aí, tudo tranquilo? Você sabe por que que na sua cidade não tem mais campanha ou promoção da Uber, 99, Cabify, por que que elas sumiram, desapareceram? No vídeo de hoje eu vou explicar pra você o que que acontece e no final eu vou te dar uma dica do que que você pode fazer pra trazer as campanhas de volta, assim, você mesmo pode contribuir e no final eu vou te dar uma dica do que que você faz pra trazer as campanhas, as promoções de volta pra sua cidade. Se ficou interessado, já clica no gostei e vem comigo. Muitos e muitos e muitos e muitos motoristas sempre reclamam pra mim, seja no WhatsApp, no YouTube, aqui nos comentários, no Facebook, o pessoal reclama bastante que na cidade deles as campanhas sumiram, desapareceram, não tem mais uma promoçãozinha sequer de Uber, 99, Cabify. E o que que acontece? Quando um aplicativo começa numa cidade, quando ele entra, ele inicia numa cidade, ele tem uma meta, ele tem um objetivo. Conseguir o maior número possível de motoristas e passageiros. Pra acelerar esse processo, pra que eles consigam chegar nessa meta mais rápido, o que que eles fazem? Uma série de promoções, uma série de campanhas, pagam bônus, pagam extra, pagam adicional, pagam valores acima dos ganhos do motorista, fazem promoções quase de graça pra passageiro, pra conseguir angariar o maior número de pessoas possível o quanto antes. Depois de um tempo, quando essa meta é batida, a empresa simplesmente para de fazer esse tipo de coisa, afinal pra eles é prejuízo, é dinheiro que a empresa tá tirando do bolso e colocando nesse tipo de campanha. Afinal, o passageiro não paga, o motorista ganha, quem é que custeia são as empresas. Então depois que elas batem a meta inicial, elas param de fazer esse tipo de coisa. Mas existem algumas cidades onde as campanhas continuam, mesmo depois do boom inicial, volta e meia, os aplicativos continuam fazendo campanha e promoção, tanto pra passageiro quanto para motorista. E aí que muitos reclamam e muitos se perguntam, por que que na cidade tal tem e na minha não tem? Por que que cidade tal tem e na minha não tem? Muita gente fica se perguntando. E eu vou te dizer agora o motivo que é muito simples. Nessas cidades existe o que? Concorrência. Onde existe concorrência entre Uber, 99 e Cabify, onde elas ficam disputando ali o cabo de guerra o tempo todo pra ver quem consegue mais passageiros, quem consegue mais motoristas. Nessas cidades as campanhas continuam. Afinal, cada motorista, cada passageiro é precioso. As empresas disputam quase que a tapa. Principalmente motorista, pois. Sem motorista, sem viagem. E o passageiro está onde? Como eu gosto de dizer muito aqui no canal. O passageiro está onde o motorista, onde você estiver. Então, por isso que nessas cidades onde tem concorrência, os aplicativos pagam mais, pagam caro, pagam extras, disputam motoristas e passageiros, porque ninguém quer perder pro concorrente. Eles querem consolidar o seu espaço no mercado. E aí você já deve estar se perguntando, tá, mas qual é a dica? Então, o que que eu posso fazer pra trazer as campanhas, as promoções pra minha cidade? É fácil, meu filho, presta atenção. Você precisa estimular a concorrência. Você precisa trabalhar com mais um aplicativo. Se você é na sua cidade, trabalha apenas com o aplicativo, baixa a cabecinha naquele aplicativo e fica só dirigindo por ele, você não colabora com a concorrência, você não estimula o mercado, e empresa nenhuma vai investir, vai gastar dinheiro em cidades que ela não precisa disputar o mercado. Isso é óbvio. Isso é uma regra básica do comércio. Se eu estou consolidado naquele espaço, só tem eu, eu domino, eu que mando, por que que eu vou investir pra crescer? Eu não preciso, só tem eu ali. Agora, se eu tô disputando espaço contra empresas, tem outra empresa me incomodando, pegando meus motoristas, levando meus passageiros, o que que eu vou fazer? Eu vou investir, eu vou fazer promoção, vou fazer campanha pra reter passageiros, reter motoristas, e quem sabe até atrair o da concorrência. Então, por isso que você precisa estar contribuindo, estimulando a concorrência. E estimular a concorrência é dirigindo por ela, é falando do aplicativo pros seus amigos, pros seus parentes, os seus colegas também, conversando com eles, trocando ideia com eles, e contribuindo pra que todos os aplicativos cresçam e continuem disputando o mercado. Pois aonde há disputa, há concorrência, onde tem concorrência, tem promoção, dinheirinho aí no seu bolso pra você. Então, fica a dica de hoje, trabalhe a concorrência, ajude a concorrência, trabalhe com mais de um aplicativo, não fique só no Uber, ou só no 99, ou só no Cabify, trabalhe com mais de um aplicativo para que o mercado se aqueça, e assim você ganhe mais dinheiro com as promoções, as famosas campanhas de Uber, 99, Cabify. Aproveita, deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião com relação a essa situação, da concorrência, e também quero saber a sua opinião com relação a esse vídeo, e se você tiver alguma ideia, alguma dica, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários também, quem sabe eu faça um vídeo pra você, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo, hein? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.